é aqui tem história né sábado 8 de fevereiro 19 30 aqui eu estou na loja da quimili em guarapari aqui eu fiz boné pra campanha de paulo artungue lembra daquele boné azul na fábrica do lado de lá contratei boné paguei com meu bolso e fiz campanha para paulo artungue e aí a vida continuou quando foi em 2000 a minha mulher foi candidata a vereadora em cariacica e eu fiz o mesmo boné que eu fiz com paulo artungue colocando o nome dela cátia e aí sabe o que que aconteceu paulo artungue tinha prometido andar comigo no expedito cacique eu sempre andei com ele me abandonou deixou morrer na praia é isso aí política um perigo entendeu você não pode acreditar mais em ninguém só acredito vendo e agora tô aqui em guarapari curtindo a noite com destino a umbu vou dormir umbu e domingo vou partir para a icônia vou trabalhar com o domingo dia todo vendo lá o que que aconteceu porque que aconteceu quais são as causas quais são as consequências essa daqui a deliciosa praia de guarapari ó linda gostosa maravilhosa aqui tem história aliás eu saí do bolinho de bacalhau ali agora olha o bolinho de bacalhau delicioso comi um bolinho de bacalhau só não comi empada tomei café tomei sorvete tô andando ó com água mineral que ainda não consegui pousada na hora que eu vou pousar eu bebo tem bebida no carro inclusive uma garrafa um litro de gengibre é isso aí e toma aqui isso daqui trazer minhas crianças aqui ó a minhas crianças vida minha criança caral e aqui comprava tudo que eles queriam aquele cavaleiro a carol queria Olha o cavalinho Cavalinho legal E o vinho da espada Os bravos Guerreiros É isso aí Banquinho gostoso A terceira idade vive aqui Descansando Investindo no que produziu Produziu uma vida Tem que descansar a vida aqui Né Fred Rosalem Aqui que é o local De descansar a vida Tem até música Olha só Eita porra Olha que música gostosa Produtos artesanais E a música aqui A caixinha está aqui Obrigado pela ajuda O cara é bom Tá que tá Lá vai o dinheirinho O dinheirinho na caixinha Um velhinho ajudando o outro Essa é a vida aqui Só terceira idade Olha só Uma velha arada aqui Beijando Abraçando Conversando E eu vou ficar idoso Dia 4 de março R$165 Olha tudo Sem de velhinho Só tá velhinho E esse beco aqui É o beco da delícia Já fica hospedado aqui Os caras navais Com as minhas crianças Cachorrinho Amigo do homem Melhor amigo do homem Se eu ganhar na Mega Sena Hoje R$90 milhões Eu vou fazer um cachorro Não quero mais mexer com gente Vou mexer só com cachorro Fechou Olha as fotos Olha as fotos Com direito a palma Viva velhinha Falei só as fotos Olha aí de preto Será que ela tá com o namorado aqui? Pode namorar aqui não A caixinha tá aqui esperando dinheiro Olha a caixinha Obrigado pela ajuda A nova geração mal educada Passa na frente Vendo que eu tô gravado O cachorrão tá aí O cachorrão é igual Vamos ouvir a música agora Olha as duas vai andando Vendo que eu tô gravando Ah, eu tô gravando Ah, eu tô gravando Ah, eu tô gravando Ah, eu tô gravando É igual nós dois né Perfígia. 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 Exato, Brasil, América Latina, planeta Terra, sistemas online.